E aí galerinha aqui quem fala é o EnzoFunkGames dessa vez aqui para mais um vídeo de moneycraft survival né então hoje eu quero fazer uma coisa bem legal né aqui né bom o episódio passado a do quartel-general de youtubers né o QG dos youtubers né então nesse episódio tô querendo fazer o novo né tô querendo fazer uma sala para comida ou então para baú 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 vai ter que ser de dois né a gente vai ter que colocar um para baixo vai ter que ser assim galera mano vai ter que ser assim um para baixo porque caraca mano eu não entendi por que mano 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 até aqui né 1 2 3 4 5 6 né bom próximo bom não vai ser uma coisa tão grande né 1 2 3 eu vou dar um corte rápido corte rápido galera agora eu vou ter que quebrar tudo isso daqui e aí 1 1 3 4 1 1 1 2 2 3 5 6 Whereas Eu só quero dar um alunço para vocês Vou dar um corte rápido Porque eu não aguento Fazendo isso aqui O que eu faço? Ó, 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 ó Terra, vai pro O que eu vou querer com terra? Se eu quiser se mexer com terra Mano, pra que isso? Bom, mas é um corte Galera, está pronto, né? Voltamos aqui Eu fiz de três, né? Bom, tá bonito, tá bacana, ótimo É, mas, né? Eu peguei até argila, né? Lá em casa, na espinta, elas, né? Deixa eu guardar esses blocos Não vou usar Sobrou até coisa da muralha Estou no meu ventre até hoje As coisas da muralha Olha aí Não, é o cara O cara guarda coisa de Não sei Não sei nem quantos episódios Né, atrás É Eu fiz a muralha Ainda tem um item dela Não A ideia é o cara, não É o cara Mano, como é que isso pode acontecer? Isso aqui vai ser uma sala Pra baús, né? Pra baú, né? O que que eu vou colocar? Ali no meio, né? Vai ser... Será que fica bonito assim, galera? Colocar esses bagulhos, né? Não, não, não Aqui, isso daqui Isso que serve, galera Fica bem formal, né? E combina também, né? Dá uns traços também igual, né? Não Ó, mano Ficou bonito, né? Tipo, galera Ficou bem formal Bonito Ótimo Olha aí Que lindo Galera, tá lindo O aguinho nosso Mano Bom, tá bacana Tá bonito Ó Mano, cara Eu tô do certinho No lado, mano Não Parabéns Não Você merece Vou guardar separado, né? Eu não vou deixar nada de comida aqui, né? Que as comidas vão ser tudo só no lugar Tipo, lá na aldeia, né? Não vou deixar nada na aldeia Tipo, porque lá na aldeia, galera É protegido demais E é mais fácil Sabe por quê? É porque é protegido demais Os caras pensam Aí, é protegido demais Não atacar lá Na outra, né? Na outra não é protegida Os caras não vão deixar Os diamantes lá, né? Porque lá é O lugar Mais fácil É o último lugar Que eles vão pensar Em procurar, né? Mano Tem que seguir minha estratégia Seguir minha estratégia Se você vive Eu vou dar um corte Corte rápido Bom, galera Eu vou dar uns aqui E eu já Eu já coloco os baús, né? Tá ótimo Ótimo Tá aí, meus Cadê? Cadê os itens? Cadê os itens? Tem tudinho aqui Ah, tá aqui O baú, né? Bom Usei lava, né? Porque a gente precisa de Tipo, aqui vai ser a nossa lixeira, né? Tipo, eu não quero esse item Já joga logo no forninho, né? No forninho Aqui, né? Bom Nós vamos precisar Tirar muito o item lá Da Da aldeia, né? Colocar aqui Agora é o objetivo, né? Só que isso vai ser coisa De outro episódio, né? Bom Eu vou Vou mostrar o jeito Que eu fiz aqui, né? Galera, o senhor É só você lá Só com as ferramentas Né? Necessária E a sua armadura Tipo, ó Eu coloquei um assim Pra baixo Outro assim E outro assim Depois você coloca Não, não é o jeito Só que faltou ficar simétrico Aqui, ó Aqui tem três E aqui, ó Tem dois Esse que tá faltando Mas galera O vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Deixa seu like Pra ajudar aqui o canal, né? Mas É isso E Falou Ó Peraí Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um